Música Muniz, eu queria te perguntar sobre o projeto Lembrança do Futuro de Salvador. Como que você está vendo, qual o resumo que você faz, como que você avalia? Avalio com uma expectativa futurista. Eu quero que todos aqueles que passaram pela Prefeitura de Salvador, que tiveram várias ideias e não puderam transformar aquelas ideias em objetivo, que passem isso aí para Bruno para que os objetivos do passado sejam transformados no futuro e que Salvador venha a ter a melhoria que necessita. Tudo certo já com o Mário Kertz e a SEMI Neto? Tudo certo com o Mário Kertz. Eu ainda não pude fazer o convite a SEMI Neto, mas irei fazer. Mas até Jorge Age, que será na próxima semana, estará tudo certo.